Hoje você vai ver a reportagem especial do Andrei Rosseto. É sobre um farmacêutico que encontrou uma maneira super diferente para atender os clientes da Zona Norte de Porto Alegre. Ele uniu duas paixões e o resultado é incrível. Música ao vivo para surpreender quem passa pela calçada. É uma coisa gostosa, harmoniosa, aí tu chega para olhar o que está acontecendo. Se você acha que esse som vem de alguma escola de música aqui de Porto Alegre ou de uma casa de espetáculos está enganado. Eu vou entrar agora em uma farmácia. Isso mesmo, em uma farmácia. Aqui os clientes são recebidos ao som de um piano. Música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Entre uma manipulação e outra, Estevam distrai os clientes com os sucessos da MPB. É assim desde que ele abriu a farmácia na Zona Norte de Porto Alegre, há 18 anos. Sempre sobra um tempo para dar uma tocadinha de piano. Música O que ele faz é maravilhoso, é muito bonito, né? Estevam aprendeu as primeiras notas no piano com 6 anos de idade, incentivado pelos pais. Depois disso, nunca mais parou de tocar. Quem não gosta de música ou está ruim da cabeça ou doente do pé, conforme um samba famoso aí. Além da formação em farmácia na Universidade Federal, ele é bacharel em música e maestro. Eu sou o farmacêutico 100% pianista. Eu já ouvi essa frase aí. Achei muito legal. Música Música Música